No início da manhã desta terça-feira, a Polícia Judiciária Civil, aqui de Sorriso, por meio da Operação Escama, cumpriu mandados de busca e apreensão e de prisão contra suspeitos de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Ao todo, aqui em Sorriso, devem ser cumpridos cinco mandados de prisão. Três já foram cumpridos e dois ainda estão foragidos. Dos cinco mandados, dois foram cumpridos em unidades prisionais de Sinop e Sorriso. Danilo Pereira de Lima, preso na Operação Cheque Mate, que investigava uma organização criminosa por receptação qualificada e lavagem de capitais e movimentou cerca de 70 milhões de reais, teve o novo mandado de prisão cumprido no Centro de Ressocialização de Sorriso, onde permanece preso desde novembro do ano passado. Um dos envolvidos, que teve seu mandado de prisão cumprido, ele servia como um elo, como intermediador. Ele, de uma forma coloquial, anotava os pedidos dos lojistas, dos traficantes do varejo, das dados de Sorriso, e buscava o fornecimento com os fornecedores de atacado. Um desses fornecedores foi preso em Mirassol do Oeste, que era o fornecedor principal de maconha da associação, e nós ainda estamos em investigação para tentar prender os fornecedores de cloridrato de cocaína e de pasta base. A Polícia Civil está em busca de mais dois suspeitos de participação no esquema, que ainda não foram localizados.